Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 15 de março de 2024 é a seguinte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, o versículo de hoje em sua essência não apenas oferece bênçãos, mas também delineia um caminho para alcançar a plenitude e a paz interior. Então vamos desvendar três etapas principais que este versículo nos ensina hoje. Primeiro analisar esta frase. O Senhor te abençoe e te guarde. Aqui claramente nós vemos a importância da fundação sólida em nossa caminhada. Assim como o edifício precisa de uma base firme para permanecer de pé, nós também precisamos de uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. E essa base é construída sobre valores fundamentais, como o amor, a compaixão, a integridade e a gratidão. Quando cultivamos então esses valores em nossas vidas, nos fortalecemos contra as dificuldades. Somos abençoados com a capacidade de enfrentar os desafios com mais coragem, com resiliência e também guardados pelo apoio constante de Deus. Agora, este outro trecho do versículo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, etapa da iluminação e da contemplação mais profunda. À medida que avançamos em nosso caminhar pela vida, somos confrontados com questões complexas, dilemas morais, buscamos frequentemente respostas, buscamos significado e também a verdade. Nesse estágio é muito importante abrir nossos corações e mentes para orientação divina. Quando permitimos que a luz do conhecimento e da sabedoria divina brilhe sobre nós, então encontramos clareza e discernimento para navegar pelas águas turvas da vida. Somos então agraciados com a misericórdia de Deus que nos concede perdão, compaixão, até mesmo quando falhamos ou nos desviamos do caminho certo. E este outro trecho do versículo onde diz, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aqui nós chegamos ao ápice da nossa caminhada, o estado de paz interior e realização pessoal. Após enfrentarmos desafios, aprendermos lições e buscarmos a orientação divina, finalmente encontramos a paz que tanto desejamos. E esta paz não é uma paz superficial, ela é profunda, duradoura, uma sensação de contentamento e harmonia interior. É a tranquilidade queridos que vem de saber que nós estamos alinhados com o nosso propósito mais elevado. Vivendo a integridade em comunhão com Deus, é a certeza de que não importa o que aconteça, temos a capacidade de manter nossa serenidade interior e manter firmes em nossa fé. Agora, aqui eu já digo, fácil não é, é um desafio, mas é uma meta a ser alcançada. Então, queridos, este versículo de hoje vem nos apresentar um grande desafio espiritual e pessoal, só que marcado por bênçãos, iluminação, paz, sim, desafios, mas na certeza que nós iremos alcançar o objetivo final. É uma caminhada que todos nós, como seres humanos, estamos destinados a percorrer em nossa busca pela realização pessoal e pela conexão com Deus. Que possamos então abraçar cada etapa dessa caminhada com coragem, com muita humildade e gratidão, confiando claro na orientação do Senhor e também na promessa da paz que excede todo o entendimento. Que possamos encontrar o significado, o propósito, contentamento também ao longo do caminho e que possamos compartilhar as bênçãos que recebemos com outras pessoas, principalmente aquelas que mais sofrem. Que a caminhada de cada um de nós seja então permeada pela presença de Deus, enriquecida pela sabedoria contida nessas simples, mas poderosas palavras. Amém? Espero que esta palavra tenha tocado o seu coração e, claro, se for possível hoje, coloque nos comentários esta frase. Senhor, eu estou aberto para receber as bênçãos que tens para mim. E neste propósito, abra o seu coração para a restauração. Senhor, hoje, humildemente nos prostramos diante de Tua Majestade, reconhecendo as bênçãos que inundam cada fibra de nossas vidas. E as palavras do versículo de hoje, Senhor, não sejam apenas palavras vagas, mas uma fonte de força e conforto em nossas horas de necessidade. Nós Te agradecemos, ó Deus, por nos envolver e proteger em todos os momentos, proteger e nos guardar com um escudo impenetrável diante das tempestades que assolam o nosso caminho. Por isso, capacita-nos a enfrentar cada desafio com coragem, com muita confiança, pois sabemos que Tua mão amorosa está sempre estendida para nos guiarem. Que a luz do Teu semblante, Senhor, brilhe sobre nós, dissipando as sombras que obscurecem nosso entendimento. Conceda-nos, Senhor, também a sabedoria para discernir Teus propósitos, para trilhar o caminho da verdade, da justiça. Que possamos também encontrar paz na Tua misericórdia, mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos em nossas fraquezas e nos aproximemos cada vez mais do brilho radiante da Tua graça. E quando nos depararmos, Senhor, com as encruzilhadas da vida, ergue Teu rosto sobre nós, ó Deus, concede-nos a paz que só Tu podes dar. Que essa paz não seja apenas uma ausência de conflito, mas uma calmaria profunda e indescritível que permeia nossa alma e transcende as dificuldades que enfrentamos. Capacita-nos, Senhor, a viver em harmonia contigo, também com nossos semelhantes, compartilhando o amor e a compaixão que Tu nos demonstraste. Que cada palavra, Senhor, deste versículo de hoje seja gravada em nossos corações como um selo divino, mudando nossas vidas, tudo de acordo com a Tua vontade soberana. E que possamos caminhar humildemente diante de Ti, confiantes no Teu amor inabalável e nas promessas de paz que nos ofereces. E que nossas vidas, Senhor, sejam testemunhas vivas da Tua graça e do Teu poder transformador. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua companhia. Claro que se hoje for possível, deixa o like neste vídeo se você gostou, se inscreva aqui no canal. se por acaso você ainda não é inscrito e também compartilhe esta palavra. Faça chegar a mais e mais pessoas que precisam ser tocadas por essas palavras. Conto com a sua ajuda. E também irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Amém.